A instauração do regime nazista na Alemanha passou por diversos momentos chaves de cunho político. O domínio baseado no medo de estrangeiros, comunistas e pessoas consideradas diferentes era crescente em uma Alemanha arrasada pela Primeira Guerra Mundial e a crise econômica de 1929. O momento era favorável para que aproveitadores utilizassem do receio popular de alguns para tomar o poder, assim como havia acontecido em lugares como a União Soviética. A história de criação da Gestapo retrata também como Hitler conseguiu assumir o poder, e você irá conferir um pouco dessa história aqui, no Almanac da Web. O momento histórico é de extrema importância. Em 1933, a Gestapo foi fundada para buscar os culpados pelo incêndio do Palácio de Reichstag, o parlamento alemão. O recente impostado chanceler Adolf Hitler queria buscar os culpados pelo ato terrorista e encontraram Marinos van der Lubbe, um comunista que dizia ter agido sozinho no local. O jovem ativista antinazista de 23 anos foi preso e condenado, e Hitler aproveitou do momento para pedir ao presidente Heidenberg para instaurar um estado de emergência no local. Hitler conseguiu assim empossar então outro nazista convicto, Hermann Goring, como ministro do interior da Prússia. Goring havia lutado como piloto na Primeira Guerra Mundial e estava ao lado de Hitler na tentativa de golpe de 1922. Por isso, tinha confiança dele para cuidar de assuntos internos do estado mais rico da Alemanha, a Prússia. A Gestapo surgiu então em 1933 como a Polícia Secreta do Estado, ficando limitada somente à região da Prússia. Os primeiros a serem caçados pela polícia foram então os comunistas e terroristas da região. Além de serem os culpados pelo incêndio no parlamento, a população tinha medo que a onda comunista que havia chegado à União Soviética tomasse conta da Alemanha, uma desculpa perfeita para que outra vertente política assumisse o comando. As disputas internas levaram Goring a entregar a Gestapo para Heinrich Himmler, o comandante da SS. Goring, Himmler e Hitler tinham medo que outra organização paramilitar tomasse o poder, a SA, as tropas de assalto da Alemanha que estavam sob o comando de Ernst Röhm. Na noite de 30 de junho de 1934, ocorreu o fim do embate. Sob as ordens de Adolf Hitler, diversos membros da SA foram executados pelas tropas da SS e da Gestapo. A noite das longas facas foi um marco para a dominação interna. 85 pessoas foram executadas para que não houvesse perigo para a tomada de poder por parte dos nazistas comandados pelo chanceler. Até o ano de 1936, a Alemanha não havia tido nenhuma polícia unificada. Cada estado possuía sua própria. Foi então que um movimento aconteceu para unificar todas e dar o comando a Himmler, que se tornou o braço direito de Hitler. Agora, com abrangência nacional, a Gestapo obteve carta branca do governo para atuar com bem-entendência em todo o território. Incumbida de investigar casos de terrorismo, traição e espionagem, a Gestapo agia sem nenhum medo de represário da população. Os agentes poderiam prender qualquer um que fosse suspeito de tais atos, e essas pessoas não tinham a quem recorrer. A Gestapo não tinha contingente suficiente para dominar todo o país. Algumas cidades, como Frankfurt, possuíam apenas 50 agentes para cuidar de milhares de habitantes. Então, como foi que ela conseguiu instaurar o medo? Muitos historiadores apontam que foi através da fofoca, e que sem ela, a Gestapo jamais teria alcançado seu objetivo. Alguns cidadãos por medo, receio ou antissemitismo, começaram a denunciar quem possuía relação com inimigos do governo. Nessa época, os judeus já eram considerados inferiores, tendo seus negócios tomados e a relação deles com alemães proibida. Algumas pessoas eram escolhidas aleatoriamente na rua para ir no interrogatório, na tentativa de criar provas falsas ou encontrar alguma informação necessária para prender alguém. A técnica inicial utilizada era deixar a pessoa exausta através de horas de perguntas e uma luz incessante. As pessoas que eram presas ficavam correntadas em suas celas, recebendo alimentação em quantidade ínfima, sabendo que a qualquer momento poderiam ser levadas aos berros para outro setor para o interrogatório. Um dos torturados que sobreviveu para dar relato foi o Dr. Fabinho von Schauderhoff, preso acusado de tentativa de homicídio contra o Führer. Os policiais começaram a sessão através de gritos e chutes, revezando com momentos onde deixavam Fabinho em sua cela correntada. Entretanto, ele estava decidido a não entregar ninguém que fez parte do seu movimento, e com isso, a Gestapo começou a utilizar outros métodos mais pesados de tortura, como arrancar suas unhas e amarrá-la em uma máquina medieval que estendia seu corpo, causando-lhe muita dor. Quando ele desmaiava, o torturador dava choque para que o acordasse, e foi assim através de dias. Em dado momento, quando estava banhado em seu próprio sangue, decidiu dar uma informação que não prejudicasse ninguém vivo, e foi deixado em sua cela. Após isso, passou alguns meses de sua vida em campos de concentração com Mendachal, até ser liberado pelos americanos. Durante o período da guerra, entre 1939 e 1945, a Gestapo tinha o papel principal de capturar os judeus, homossexuais e inimigos do regime, e assim enviá-los para o campo de concentração que, por sua vez, era operado pela ISS. Chantagens, ameaças, extorsões e criação de provas falsas estavam no repertório básico de todo agente que deseja aprisionar alguém. As fofocas públicas entregavam aqueles que eram contrários ao regime, e assim foi até o final da guerra. A Gestapo era quase que onipresente por causa da fofoca. A Gestapo ainda chegou ao seu auge em 1944, possuindo 30 mil agentes, mas conforme a Alemanha ia perdendo nos frontes de batalha, a organização ia diminuindo. Temendo a derrota, muitos arquivos foram queimados nessa época, uma tentativa de esconder as provas de seus crimes contra a sociedade. Alguns agentes conseguiram se refugiar em outros lugares da Europa e na América no pós-guerra. Outros foram mortos ou levados ao julgamento. O próprio Himmler foi capturado pelos aliados em 1945, mas ingeriu uma cápsula de cianeto. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo. Estou deixando aqui na descrição alguns livros sobre o assunto, comprando pelo link abaixo você ajuda muito aqui na construção do canal. Muito obrigado e até logo. Obrigado. 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 Obrigado.